O segredo da Perdigão está em você. O almoço em família, o jantar a dois, o passeio de bicicleta, aquele Natal com todo mundo reunido, suas vontades, seus sonhos. O segredo da Perdigão para fazer produtos tão gostosos é simples. Basta tirar as receitas da vida, da sua vida. Perdigão, o nosso maior segredo é você. Obrigado.